Ah, papo do reino É o menino do luxo É o barca na batida, neguinho, quem diria? O bode já tá formado, aqui na tabatinga Nem as fadas, nem as bruxas, escapa de leva-vindo E as guias que correr, vai tomar brutal Toma, toma vagabunda, piroca de marginal Tem um punk, tem um uísque, tem um pó pra tu cheirar Aproveita teu momento e não para de sentar Fazer tono paneiro, que calor gostoso do jeito legal Nossa filha da puta, pirocada de marginco Fazer tono paneiro, que calor gostoso do jeito legal Nossa filha da puta, pirocada de marginco O cuvo com a noite toda, eu sei que eu sou cachorro Hoje em UJW vai acabar com o descorrói Hoje em UJW vai acabar com o descorrói Toma, vagabunda, pirocada de bom Beto, Beto , Beto , Beto , Beto , Beto Barca no beat, diferente pra caralho, vai O bonde já tá formado, aqui na tabatinga Nem as fadas, nem as bruxas, escapa de leva, vai E as guias que correr, vai tomar brutal Toma, toma vagabunda, pirocada e marginal Tem um punk, tem um whisky, tem um pó pra tu cheirar Aproveita teu momento e não para de sentar Fazer tono banheiro, que calor gostoso do jeito legal Nossa filha da puta, pirocada de margem Fazer tono banheiro, que calor gostoso do jeito legal Nossa filha da puta, pirocada de margem Tô com vulgo com a noite toda, assim que eu sou cachorro Tô com vulgo com a noite toda, assim que eu sou cachorro Tô com vulgo com a noite toda, assim que eu sou cachorro Hoje em um ZW, vai acabar com o descorrói Toma vagabunda, pirocada de bom Toma, toma vagabunda, pirocada de bom Beto, 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 tudo nessa forra Sabe que eu sou cachorro Fiquei sua cachorra Fiquei sua cachorra Fiquei sua cachorra